Nós temos que entender o nosso povo. O nosso povo, infelizmente, gosta de merda. Outro dia eu estava vendo um vídeo dizendo que os milionários estão saindo de Alphaville porque os pobres estão movendo para Alphaville. Aí você faz uma pesquisa. Quem é o pobre que está se movendo para Alphaville e quem é o rico que está saindo? O pobre que está se mudando para Alphaville são os MC. MC cacete, MC capacete, MC do caramba, MC de não sei o quê. Quer dizer, é o cara que saiu da favela, mas a favela nunca saiu dele. Eu saí da favela, mas a favela saiu de mim. O cara sai da favela, a favela não sai dele. Então ele vai para uma área nobre, mas aí está, é música a noite toda, é festa a noite toda, é droga, é prostituta, é cavalinho de pau, é a zona toda. Aí o rico sai e fala, não, ele está saindo porque não gosta de pobre. Não, é porque não gosta dessa visão escrota dessa gente que saiu da favela, mas a favela não saiu deles. Então é por isso que a gente está saindo de perto dessa gente. Não é porque eles eram pobres, porque não são mais pobres, são ricos. Fizeram dinheiro produzindo merda, produzindo cocô. A produção dele é a produção de cocô que fizeram eles ricos. Aí esse cara mora para a área nobre e a área nobre vira uma zona. Uma zona, literalmente uma zona. Então o cara rico sai dali. Por quê? Porque não dá para você viver com esse gente como seu vizinho. Então não é porque o rico não gosta de pobre. É porque nenhum de nós aqui gostaríamos de viver com esse do nosso lado. É bem simples assim. Mas não, não. O problema do Brasil é zurna. Não é que o povo gosta de cocô. O problema é zurna. Não, o povo gosta de cocô. Entendeu? Esse que é o problema. Esse que é o maior problema. Aí tem... Não é possível. Não sabe falar isso, né, gente? Não é possível. Não estou falando de você. Eu estou falando dessas pessoas que gostam de cocô. E se você não está vendo isso, você precisa de ajuda para ver. Fábio, como pode o povo que votou no que está aí, sabendo de seu histórico, de mentiras, promessas, são cumpridas? Ô, Lol, você tem uma ideia? Essa semana passada surgiu um caso de um cara do iFood que diz ter roubado todas as entregas que forem acima de 500 reais e ele roubava. O que aconteceu com esse cara? Foi preso? Não. O que aconteceu com esse cara? Foi cancelado? Não. O que aconteceu com esse cara? Virou candidato para vereador. Então, o povo brasileiro, mano, é isso. Nós temos que entender o nosso povo. O nosso povo, infelizmente, gosta de merda. O nosso povo gosta de merda. Então, é um problema sério que nós temos. Foi um trabalho de esquerda na cultura brasileira há anos. E agora você acha que essa cultura de esquerda que foi destruindo a nossa cultura, cara, acabando com o Brasil por anos, que o povo simplesmente se curou disso? Não. Infelizmente, o povo gosta de merda. Cara, olha os artistas famosos do Brasil. O povo gosta de merda. Cara, MC. MC, MC disso, MC daquilo, só bosta. Cara, MC. Rapaz, se eu fosse um brasileiro, nunca na minha vida esses caras teriam um real do meu dinheiro. MC diz, MC daquilo. É uma coisa mais escrota do que outra. Olha os filmes brasileiros. Tudo merda. Olha os artistas. Tudo merda. Não, o povo brasileiro gosta de merda. Então, a gente tem que entender isso. E eu e você precisamos entender isso para resgatar essas pessoas da merda. Infelizmente, a realidade é essa. Aí você me pega esse povo. Gostou desse vídeo? Todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live onde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil. Acreditamos que vamos virar esse jogo. Tudo o que acontece nos Estados Unidos. E também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas. É uma live que acontece todos os dias, de segunda a segunda, às 15 horas. Se o YouTube não te marcar, simplesmente entre no canal, às 15 horas, e estaremos ao vivo para conversar com você. Deus te abençoe. Te vejo amanhã, às 15 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.